Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolher seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma. Vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou 1 dólar, chegamos a dizer 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber 1.000 pontos. Você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vão ser automáticos. Como vai ser automáticos? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui, foi dos test que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Estamos aqui novamente, o xaropinho. Hoje iremos dar continuidade a caixinha baratinha. Lembrando, simulando que estamos gastando 50 dolinho usando o código POMBO e ganhando 40% de bônus. Então, iremos gastar 70 dolinho na caixa. E hoje eu, xaropinho, decidimos vir matar sede aqui na caixa. Hoje nós iremos abrir a caixa Sprite. Hoje nós estamos aqui na caixa Sprite. Vamos ver as skinzinhas aqui, xaropinho. Dá um oi pro rapaziada, xaropinho. Sabe. E aí, xaropinho? Aí, xaropinho. Você não queria ver ela aqui aí de novo. É verdade. Eu gostei da aqui. E agora, essa daí? E essa 10G está bonita demais. Essa daqui? É. Está bonita de cara. Deixa eu que eu gosto. Pode ser um monte. Vamos ver, Maria. Aí é mais mercenário que o mercenário. Você está doido? Vamos começar daquele jeito. Então, minha, já 10 já. Bora. Vamos embora. Que papo é um pouco de rede. Se vir em algo bom. Se não é isso, eu não quis ir aí. Eu acho que não havia nenhuma das duas. Calma, calma. Está muito fobado. Está bom, está bom. Vai. Liga. Quatro. Está humilde? Humilde, humilde. Opa. Só passou, só. Hum. Só ralou. Só passou. Só passou. Só passou. 80. Daquele ali. Nela, por ela. Poxa, nessa. Essa SM4 está um S, preto. Bonita também. Aí, 24 ó, humilde. Ué, dois. Redondo, velho. É. Para dele. Qual? Bota um. Humilde. Podia vir uma casinha humilde, hein? Uma casinha. Opa, opa. Pelo amor. Essa aqui é a minhoca, né? WM, afinal, né? Ué. Opa. Valeu. Olha isso, 70. Ué, fi. É, tá aí, tá aí. É três caixas que ainda ganhamos. Exatamente. Tá. Tá o mundo. Apenas a minha casa. Ó, filho. Apenas a minha casa. Apenas a minha casa. Vou matar ali. É, tá ali. Tá. O código está se pagando. Vamos ver até o final. Tá. Você acha que vai dar quanto? Eu acho que vai dar 68. 62. 62. Vamos ver quem aceita no final. Você vai perder, né? Que é normal. Você tenta roubar, mas não tem jeito. Você é um ladrãozinho e pet nele. Eu sou rei. Não é você? Você tá louco. Quem tá aqui nos vídeos tá vendo. Você tá doido. Não tem um carro pra roubar, não é você não. Você não pensa nem de arma pra roubar os outros. Olha o último 4 normal. Caraca, eu tava lendo isso. E deu um efeito, sabe? Eu gosto disso. Quanto? 10, 10. Daí, é feia, mas tem mais bonita, né? É, você tá louco. Mas não é feia, mas tá louco. Só aquele preço ali, tá barato que mãe. Olha, eu já tinha que declarar uma coisa. Ah, mas agora é aquela. Opa. É, 4,67. Acho que um bônus vai se pagar essa caixa. Confia, confia. Você parece que não tá confiando, pô, na caixa. Claro que eu tô. Botei 68, então aí você botou 62. Tá falando que eu não confio. Ah, você não confia não. Eu metendo. Eu metei o meu fio acima do seu. Bote trei, o número da sorte. Ai, car Junior, no máximo eu trouxe o número da sorte, trei. Pois pode mudar o número da sorte, tá complicado. É que você evicou, né? Eu não, não eviciei nada não. Ah, que evicou. Oxe, você tá maluco. Descobriu qual é o meu número da sorte, pode não. Aí, ó, pronto. Bota doido que não é o meu número da sorte. É o quê? Tá dando pra jogar psicológico do site, né? Doido de vez, ó. É que é que é essa. É, não é, não. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vai. Tem que só uma casinha, só um milho, milho, que não é pedido. Passou a sua, né? Mas não deu pra mim, não. Não, olha ali. Outra cinquinha. Solta aí, ó, tome. Só essa McTen, não vem na outra, nem bem que podia vir aí. É, nenhuma das... Qualquer um que vinhesse... Qualquer um que vinhesse, tava bom. Meu amigo, escalibral. É, não. E aí, eu dei... É, eu dei... É, eu dei... Opa. Opa. Então, tá aí. Aí, oi tá três rápida. Três rápida. Um, três rápida. É, mas ele é... É, mas ele é o mesmo. Então, eu dei... agora agora 5 tolinho 5 tolinho nossa senhora não vai não bota 10 de novo bota 10 de novo 10 de novo 10 de novo é o está difícil eu tenho e eu acho que você tá tá oi 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 acertar vai ser eu fala dele galera bota 3 tá aqui foi o tris E aí eu aceitar não sei se eu não aguento 5 doas se aceita e e e e da ita e ela caiu e quando ou tá seguindo humilde humilde mas e agora inteiro eu tô arrumando 4m4 passou uau eu vou passar o salvo tá aí ó toma mais 10 aí pra você meu deus do céu é ruim de calma rapaz não vai não o deus do livro e bota o restante rápido aí e aí e aí e eu acho não não tá não ia passar um pouquinho aí quando você falou falei 68 foi 52 né não 62 lá da rena de árbitro você tá tá muco 250 foi para 150 você errado foi de 350 e aí 43 em quase acertei rapaziada estão vendo aí né cara que eu sempre querendo roubar os outros não tem jeito meu amigo do céu tá baladão da pedra rapaziada tá aí o resultado da tela deu 43 olhinho lembrando que tem outras cartas nós abrimos nos vídeos anteriores você não viu vai lá ver e aí é isso aí rapaziada vou fazer qualquer depósito do código com para ganhar 40 por cento de bônus tá final rapaziada falou rapaziada tamo junto até a próxima fui